Vem pra cá, porra! Vem volta a cabeça desse pau no cu aí! Abre a boca, seu merda do caralho! Vai! Abre essa porra dessa boca! Vai! Vai! Come tudo nessa boca! Tem que dar um tempo na cena. Ele precisa dar um tempo na cena. Você vai pegar a mão dela...